Eu vou conversar agora com o Roberto Matheus Ordini, ele que é presidente da Associação Comercial de São Paulo e vai falar um pouco mais de como essa tragédia que a gente está acompanhando desde o último domingo impacta o movimento nessa região. Roberto, uma ótima noite pra você. Boa noite pra você também, muito obrigado pela oportunidade de trazer, infelizmente, um assunto muito triste pra São Paulo e principalmente pra região da 25 de março, que é um dos polos comerciais mais importantes pra nós, tá? Roberto, é nesse ponto que eu já quero começar a nossa conversa. Nós acompanhamos desde o último domingo, isso com muita pressão, claro, pelo risco de vida e também de um possível desabamento, possibilidade que ainda não foi descartada, mas também olhando pro lado econômico. Nós resaltamos que as pessoas costumam vir muito aqui pra cidade de São Paulo pra fazer esse tipo de compra. Já é possível estimar, até agora, nessa quarta-feira, o quanto, de fato, esse prejuízo chega? Olha, o prejuízo eu não tenho condições de informar, mas posso dizer que a 25, essa região, recebe por dia, normalmente, de 100 a 300 mil pessoas, sem contar nas datas especiais dos dias feriados e comemorações de dia dos pais, de mães, enfim, e Natal também. Mas é um número muito grande. Se nós avaliarmos um ticket médio aí de 10 reais, a gente pode imaginar o valor de prejuízo diário que essa região tem. Infelizmente, o momento foi muito triste, porque acaba de chegarmos na pandemia, onde já tivemos o comércio fechado, onde tivemos uma série de dificuldades dos empresários. Agora, que era o momento da recuperação, e hoje, principalmente os pequenos, estão precisando de oportunidade pra resguardar as suas empresas, os seus negócios. Nós sentimos muito. Isso, efetivamente, tem trazido uma preocupação muito grande pra associação comercial. E como nós dissemos ao pessoal, os comerciantes amigos daquela região, inclusive a Univinco, que é a associação deles, a associação comercial está junto. Estamos colocando à disposição de todos os comerciantes o nosso balcão de um empreendedor, que presta uma série de serviços da ordem burocrática, de ordem legal e até fiscal. E queremos ajudá-los em todos esses pontos. Roberto, quando nós olhamos pro que está acontecendo até agora, de acordo com o Corpo de Bombeiro, pelo menos as chamas não são mais encontradas nesse momento. Mas há a possibilidade da estrutura desse prédio não resistir. Foram dias ali com esse ponto sendo danificado e também os outros prédios que ficam nessa região. A gente está falando de um prejuízo que chega nessa quarta-feira, mas que vai seguir nos próximos dias. Porque, de acordo com os últimos detalhamentos que nós temos, nem os bombeiros conseguem se aproximar ali de maneira muito eficaz. Eles estão aguardando, de fato, o que pode ser feito. E, na sequência, os comerciantes também precisam aguardar, porque não tem outro jeito. Exato. Exatamente. Infelizmente, vai haver um período, um lapso aí que nós não sabemos ainda quantificar. Mas esse lapso de tempo vai gerar um prejuízo de lucro cessante e tudo mais. Aqueles que tiverem o seguro têm o respaldo. Mas a maioria dos pequenos empresários não tem todas essas proteções. E vão precisar muito, inclusive, de treinamento. Vão precisar de ajuda. E a associação não só coloca o balcão, como também a nossa própria entidade à disposição deles, como, inclusive, a faculdade do comércio, que nós também temos e vamos colocar à disposição, sem ônus, para eles, num treinamento, naquilo que for necessário, para ajudá-los. Acho que esse momento é de solidariedade. E nós, como representantes do setor comercial, não poderíamos deixar de atendê-los naquilo que for possível. Roberto, a 25 é muito conhecida no Brasil inteiro. É, de fato, quando a gente olha as imagens, é algo pulsante de você acompanhar toda essa movimentação por ali. Na sua primeira resposta, é difícil, de fato, conseguir contabilizar o prejuízo do que temos aqui até agora. Já é possível, através dessa conversa, que vocês permanecem com a Defesa Civil e também com os bombeiros, estimar quando esse tipo de cena que nós estamos acompanhando agora, a 25 funcionando ali, em plena atividade, ou estamos, de fato, 24 horas, mais 24 horas, aguardando a resposta, não só da Defesa Civil, mas também dos bombeiros, para entender tudo isso? É, de fato, é difícil estimar os dias, né? As horas, que eu acredito tenha sido uma maior preocupação dos empresários e também dos próprios funcionários que trabalham no setor. Mas tudo vai depender agora do que se encontrar como um planejamento respeitando a segurança que é estabelecida principalmente pelo Corpo de Bombeiros, que neste momento é que vai comandar a região. Mas vamos apelar, vamos fazer o possível para ajudá-los. E acredito que, com boa vontade de todos os setores envolvidos, tanto o setor público como o setor privado, nós vamos tentar abreviar o máximo de tempo possível para que se restabeleça. mesmo porque nós vamos ter agora, já no mês de agosto, a comemoração do Dia dos Pais, que é um momento esperado pelo comércio, principalmente na 25 de março. Roberto, muito obrigado por aceitar nosso convite e trazer também mais esclarecimentos e entendimentos sobre essa região tão importante aqui da cidade de São Paulo. Uma ótima noite para você. Obrigado. Obrigado. Obrigado.